Abertura Bem, mas não estão aqui obviamente para me ouvir a mim, estão para ouvir os conferencistas, mas antes disso vamos ainda ter aqui uma mensagem de boas-vindas a todos e por isso chamo aqui ao palco a Vice-Reitora da Universidade da Beira Interior, Ana Paula Duarte. Bom, bom dia a todos, eu trago aqui umas pequenas palavras em papel para vos ler. Queria começar por saudar todos os membros da Comissão Organizadora deste maravilhoso evento do TEDx Covilhã, todos os conferencistas que concordaram em partilhar e vieram aqui hoje, todos os participantes do modo geral, minhas senhoras e meus senhores. Algumas pessoas veem as coisas como são e perguntam porquê. Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto porquê não. Obviamente que a frase não é minha, mas partilho a ideia e parece-me um bom ponto de partida para o TEDx Covilhã. Chamo Ana Paula Duarte, como já foi dito, e sou Vice-Reitora da Universidade da Beira Interior e a minha nome pessoal e do Reitor, o professor João Queiroz, gostaria antes de mais de apresentar, mais uma vez, os cumprimentos a todos os presentes e formular votos de boas-vindas a todos os participantes. É para mim uma grande honra e uma enorme satisfação também estar presente neste TEDx Covilhã. Quando a organização contactou a UBI a propor a realização deste evento, não hesitámos um segundo sequer. Porque não participaram um dos maiores projetos de empreendedorismo de ideias à escala mundial. Aliás, se existe local indicado para acolher uma iniciativa como esta, esse local é, sem dúvida, uma universidade, o principal motor das nossas sociedades. O facto da escolha recair sobre a Universidade da Beira Interior faz ainda mais sentido. Sendo esta uma instituição jovem, que fomenta a investigação de qualidade, é promotora de iniciativas empreendedoras e encara a inovação como objetivo diário no seu cotidiano, sempre numa perspectiva global, trabalhando à escala mundial, como se exige a todos os centros de saber. As velhas questões e discussões da interioridade, há muito que foram ultrapassadas através da tecnologia. Defendo que a interioridade está na mentalidade das pessoas e não na sua localização geográfica. O mais difícil está ultrapassado, que foram as fronteiras. Agora é só mudar as ideias. Os painéis aqui em discussão, nomeadamente empreendedores criativos, now and trends, educação criativa, energia e sustentabilidade, são, sem dúvida, vetores que norteiam a universidade moderna e da qual a UBI não exceção. Gostaria, no entanto, que muito das ideias que hoje aqui surgissem se concretizassem. E mais uma vez pergunto, por que não? A trabalhar em parceria com a indústria, a UBI tem hoje provas dadas na concretização de projetos de investigação e no acolhimento de ideias, através do nosso gabinete de apoio a projetos e a promoção da investigação. A título de exemplo, só nos últimos três anos, a universidade tem vindo a desenvolver projetos em consórcio com uma série de empresas, 20 empresas internacionais, mais de 20 nacionais, assinou sete contratos de transferência de tecnologia, prestou serviço de apoio a cerca de 50 empresas de base tecnológica e apoiou a criação de nove spin-offs. São números que podiam não interessar para agora, mas para uma universidade que não é assim tão antiga, penso que será importante. E com isto quero dizer que encontrei as ideias que nós encontraremos maneira de as concretizar. Não quero terminar sem felicitar mais uma vez os elementos da organização, pelo espírito empreendedor, na realização deste projeto. Filion disse que o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. A organização sonhou e realizou o TEDx de Covilhã. Vamos nós agora realizar o futuro. Muito obrigada.